E Deus criou o mundo Criou o céu A terra As estrelas e o mar E Deus fez o homem E deu a ele a fé A esperança para se reencontrar Nos momentos mais difíceis E não um esforço supremo Para levar Deus até você Aqui está o pregador da fé Pastor Joaquim Gonçalves Nos traz fé para vencer Salve em ti creio Salve em ti creio Tudo é paz e fé Salve em ti creio Salve em ti creio Salve em ti creio Tudo é paz e fé Salve em ti creio Abraão Abraão e Sara Estavam no final da jornada A festa das trombetas E falou o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel Fala aos filhos de Israel Dizendo No mês sétimo Ao primeiro do mês Tereis descanso Memória de jubilação Santa convocação Ele voltará Irmã Ana Luzia Cantando Em momentos do tabernáculo da fé Fala aos filhos de Israel Cristo no céu Cristo no céu aparecerá Maravilhoso e tremendo vai ser O dia em que Cristo voltar E os seus anjos ele enviará Para os eleitos então reunir Seus escolhidos então soará A trombeta e eu vou subir Ele voltará Pra sua noiva arrebatar E naquele dia então se lamentarão Os que aqui ficarão E na multidão Dos escolhidos eu estarei Com toda certeza E a Jesus o meu rei Fosse ou fácil verei E a Jesus o meu rei Ou fica sofrido E a Jesus o meu rei Que camada E a Jesus o meu rei E a Jesus o meu rei E os seus anjos ele enviará Para os eleitos então reunir Seus escolhidos então soará A trombeta e eu vou subir Ele voltará Para sua noiva arrematar E naquele dia então se lamentarão As que aqui ficarão E na multidão Dos escolhidos eu estarei Com toda certeza e a Jesus o meu rei Fácil ou fácil verei Ele voltará Para sua noiva arrematar E naquele dia então se lamentarão Os que aqui ficarão E na multidão Dos escolhidos eu estarei Com toda certeza e a Jesus o meu rei Fácil ou fácil verei Fácil ou fácil verei E na multidão Abrão e Sara Estavam no fim da jornada Ouvintes 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 Faz Faz Diferença Enquanto Está aí pelas Três décadas Quatro décadas Não se computa muito Um ano a mais Um ano a menos Três anos Cinco anos Mas depois que passa Das seis décadas Tudo é computado Inclusive Os que tem a bíblia Começam a entender Sem que necessite De alguém Explicar O Salmo 90 O Salmo 90 Você vai encontrar lá Que Foi destinado Foi permitido ao homem Ir até os 70 anos De idade E passando disso aí É cansaço e enfado Alguns pela sua robustez Vão até 80 anos Mas sabendo Cansaço e enfado E tudo que se faz É motivo De admiração Por causa da idade E Abraão E Sara Estavam vivendo A realidade Essa realidade Eles não podiam Fazer Projetos Eles não tinham Mais que Fazer castelos Para esta vida E foi justamente Nessa fase Do fim Da jornada Deles Que Elohim Veio a eles Para fazer A promessa Tão conhecida No mundo Pelo povo de Deus A promessa De um filho Este foi Isaac E nós aprendemos Que antes de terminar Uma jornada Não se pode Iniciar outra Nesse caso Tem que se terminar Esta vida Esta fase Nessa dimensão Humana Para começar A outra O filho De Deus O cristão Nascido De novo Continua a vida Porque ele não Alcança a vida Eterna Depois que Termina Esta jornada Ele tem Vida eterna Antes de começar Esta jornada Humana É desde Antes da Fundação Do mundo Porque eterno Não quer dizer Presente Nem passado Nem futuro É eterno Mas dentro Da jornada Da dimensão Humana Nós temos Nós temos Esta escala Nascimento Crescimento E vem aí A constituição Da família A maturidade E logo Vem a idade Isso falando Dos bem-aventurados Que alcançam A longevidade Para então Chegar ao fim Da jornada Pois bem Avemos sempre De encarar isto Com Clareza Encarando a realidade Deste grande fato Agora voltando Para Abraão E Sara Eles estavam No fim Da jornada Não tinham Aspirações Alguma Especialmente Em relação A filho Por quanto Suspiraram Por um filho Durante Toda a vida Natural Normal Própria Para se ter Um filho Parece que Deus gosta Das coisas difíceis Afinal ele é Especialista Em coisas Impossíveis E ele tomou Abraão Como um tipo Muito perfeito Muito importante Que não falha Você tem que olhar A vida de Abraão Para saber Atravessar Essa fase Que nós estamos Atravessando Que é uma fase De seca Isso não se refere Somente Aqueles que tem Idade Avançada Mas a todos Por quanto Estamos no final Da jornada No fim De todas As coisas O mundo já está Na sua terceira idade E ele não pode Esperar outra coisa Senão Fim E é justamente No fim É que O escolhido De Deus Recebe a promessa Simplesmente A promessa Veja só Eloí O Senhor O Senhor Não Diz para ele Como seria Daqui 25 anos Vocês vão ser Transformados Ele não foi Um mestre Que tem que explicar Tudo para a igreja Sempre foi assim Ele disse para Maria O Espírito Santo O Espírito Santo Te cobrirá Só isso E mais nada Ele não teve Que ser um grande Mestre Para lucidar a mente De seus eleitos Pois bem O profeta de Deus Está mostrando Estas coisas Para nós Na mensagem A festa Das trombetas E ele nos chama Atenção Para um fato Muito importante Relacionado Com Abraão E Sara Deus Mudou O corpo De Abraão O corpo De Sara Exatamente No tempo Certo Dele Abraão Teve que crer Simplesmente Crer Contra Toda razão Contra Toda lógica E até mesmo O bom senso O último sinal Que eles obtiveram Antes do filho Chegar Foi Jeová Falando com eles Na forma De um homem Isso é profundo Demais O último Sinal Que Abraão E Sara Tiveram Antes do filho Chegar Foi Jeová Falando com eles Na forma De Um homem Que pôde comer No vilho cevado Carne Com Abraão Lavar seus pés Abraão lavou seus pés Deu água Para ele Ele se alimentou Ele bebeu Jeová Abraão Sara E Jeová Que visita Mais Importante Marcante Dois seres Naturais Com um ser Sobrenatural Mas em forma De Um natural Podendo ser Apalpado Ouvir a sua voz Boca a boca Ouvido Ao ouvido Olho A olho Pode ver O seu suor No rosto E dele saindo Uma promessa Tão impossível Para Abraão E Sara Veja só Ele falou Através De um homem Você deveria Se exultar Nós deveríamos Ser As pessoas Mais exuberantes De toda A terra Porque agora Agora Quando ele Veio Manifestar O ministério Do filho Do homem Ele veio Em forma De homem É o ministério Do filho Do homem É o profeta Trazendo a mensagem Da manifestação Do filho Da nossa Transformação Ah sim Eloi Não discutiu Não tentou Explicar Abraão Não especulou Não perguntou Como seria Isto Como seria Aquilo Simplesmente Creu E não Pôde Crer E não Teve De crer Simplesmente Por uma Hora Ou duas Como nós Somos Tão Impacientes Na nossa Fé Ele Creu Por 25 Anos Agora Você Volta Aquela Realidade Da Idade Ele Já Estava Com 75 Anos Quando Ele Recebeu A Promessa Agora Passam 5 Anos 80 Mais 5 Anos 85 Mais 5 Anos 90 Mais 5 Anos 95 Mais 5 Anos 100 Logo 105 110 Como é que você faz Com 100 Anos De Idade Ele Receberia O Filho Prometido Mas Antes Disso Para isto Acontecer O processo De Deus Foi A metamorfose Ou seja A transformação De seus Corpos Abatidos E o senhor Disse Que eu visitaria Conforme a sua Promessa No tempo Da vinda Isso está Falando Para nós Agora No presente Aquilo Aconteceu Para nós Por nós Pela igreja Eleita A igreja Eleita Se alimenta Disto É leite É alimento Sólido É sustento Para a fé Da igreja Eleita Ela interessa Por este assunto Este é o evangelismo Da noiva Não pense Que Jesus Está agora Tentando Levar Pecadores Só aceita Levanta Sua mão Aceita Jesus Como salvador O mundo Tem aceitado Os sistemas Estão mistos Há quanto tempo Mas agora Você Aceitar A promessa Do arrebatamento É subir É ser Transformado Você não pode Marcar dia Nem hora Nem tempo E nem olhar Para si mesmo Para suas próprias Forças Para seus próprios Méritos É onde Idade Não vale nada Seja novo Seja velho Isso não conta Diz o profeta Porque todos Nós estamos Vivendo Na mesma Expectativa Na mesma Esperança Na mesma Fé A criança Será Transformada Aleluia Todos Seremos Transformados No abrir Fechar De olhos Primeiro Tessalonicenses Capítulo 4 Verso 16 17 E subiremos A encontrar O Senhor Nos ares Em nome De Jesus Cristo Esta é a bênção Desse instante Amém Amém Ouvintes Escreva-nos Pela caixa postal De número 15.020 15.020 CEP 74.501 Traço 970 Coiânia, Goiás O nosso endereço Na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir Amanhã Novamente Neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor Nos permitir Com fé No Filho de Deus A fé Que vence O mundo Amém Igreja Mesmo não sendo perfeita Você é a noiva eleita Escolhida do Senhor Tem em sua história As arenas O povo santo Que as suas vidas Entregaram com amor Levaram até o fim A marca cruz E lá no céu Com meu Jesus Por uma coroa Trocaram Igreja eleita Em caráter de profeta Sei que a vitória é certa Pois Deus te predestinou Não adianta O inimigo levantar-se Você tem o estandarte Em unção de vencedor Você é a noiva eleita Escolhida do Senhor Hoje vocês Escreve a história De heróis Que lá na glória A coroa Herdarão Sofrem Por amor Desta mensagem Em confé E com coragem Conseguiram proclamar Levarão Até o fim A marca cruz E lá no céu Com meu Jesus Deus por uma coroa Trocaram Igreja eleita Em caráter de profeta Sei que a vitória é certa Pois Deus te predestinou Pois Deus te predestinou Não adianta O inimigo levantar-se Você tem o estandarte Em unção de vencedor Você é a noiva eleita Você é a noiva eleita Escolhida do Senhor Não adianta Não adianta O inimigo levantar-se Você tem o estandarte Pensão de vencedor Você é a noiva eleita Escolhida do Senhor Não adianta No adianta Não adianta Ser o mundo Não adianta Mas adianta Drake uiero fulfillmentara Obrigado.